O que é que vão ser lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Eles vão até querer morrer no inferno, mas não vão achar morte. Não vai haver morte. O vale de Rinom, na época de Jeremias, era chamado Vale da Marécia. Na época do rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia seus próprios filhos para o deus pagão Moloque. Eles eram incinerados. Na época de Jesus, o vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. O que era depositado nesse lixão? Semelhante aos lixões de hoje. Papel, galhos, comida, materiais orgânicos e pedaços de cadáveres animais e pedaços de cadáveres humanos e até cadáveres inteiros que ficavam sendo comidos por bichos. E como se faz para livrar dos lixos dos lixões? O método, até os sius, eles incineravam. Só que a quantidade de lixo que recebia o lixão de Jerusalém é tão grande que o fogo nunca apagava. Jesus disse, Resumindo, o inferno é como o vale de Rinom, que o fogo nunca se apaga, a ferida nunca cicatriza e o verme não morre. Resumindo, o inferno é o lixo da humanidade. É onde vai ser lançado tudo que é de podre nessa sociedade. O inferno é chamado o lago de fogo, onde será lançado o diabo, os anjos caídos, os demônios, a besta, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus. O inferno é o inferno, o inferno é o inferno.